Arcebispo Dom Verzilo considera mensagem Santo Padre com a Bacuidade do Rolá Fahic, de B.C.E. estraga a cultura Timor-Leste, onde alerta e da Bacarani Sira atuado com a Rússia tentação. A Bacarani Sira atuado com a Bacarani Sira atuado com a Rússia tentação. A Bacarani Sira atuaada com a Bacarani Sira atuado com a Bacarani Sira atuado com a Bacarani Sira atuado. Obrigado.